Então pessoal, eu vou mostrar para vocês um ninho que eu achei ali no coqueiro Que é a coisa mais linda A quantidade de ovinho que tem Vamos ver se eu consigo aqui filmar direitinho Vou mostrar para vocês Olha só pessoal A quantidade de ovinho que tem aqui Só não sei qual é o passarinho, que é o dono desse ovo Mas tem três, seis Tem nove ovinhos aqui Olha só que lindo Ela fez um ninho aqui bem protegido aqui no coqueiro O passarinho aqui, dono desse ninho, está bem ali Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês Ah voou, está ali Está ali na árvore Ela voou para lá e eu não sei que passarinho é aquele ali Olha lá, ele está ali Está ali preocupado com os filhotinhos A mamãe está preocupada aqui com os ovinhos, né E aí 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 Legenda Adriana Zanotto